Ô novinha, experiente, especialista, com a boca igual você não tem igual Ô desce sarrando no grau, ô a joelinha e mama de baga Vem por cima da pirata rebolando Ô novinha se fazendo e santa porque eu sei que você gosta Em mão gravações, empurrando o seu paridão Ô desce sarrando no grau, ô desce sarrando no grau Mais uma vez Vai cair, vai cair, vai cair, vou na piroja Léocedemoral.com Papiroza, oi que tá pra pé, é que vai cair, papiroza Oi que tá pra pé, é que vai cair, papiroza Oi que tá, não entenda minha banda Ô, na minha experiência especialista com a fonte Igual você não tem igual Contece salando no grau Ô, ajoelho, irmão, ajoelho, ajoelho Vem por cima da piroca, rebolando sem parar Não me se fazer de santa, porque eu sei que você gosta Dizem bateria Fica pra pé, é que vai cair, tô na piroca Fica pra pé, é que vai cair, agora vem Ô, vai cair, vai cair, vai cair, tô na piroca Vai ter, vai, não para, é que vai cair, papiroza Oi que tá, não entenda minha banda Vai cair, vai cair, vai cair, tô na piroca Oi que tá pra pé, é que vai cair, tô na piroca Ô, oi que tá, ô, oi, tô na piroca Vai cair, vai cair, vai cair, tô na piroca Oi que tá, não entenda minha banda